Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos ao De Carona com... Olá! E Ana! E hoje vamos fazer o que, Ana? Vamos pegar a estrada um pouquinho? Bora lá! Vamos juntos! Pede carona, pessoal! Vamos fazer o que, Ana? Nós vamos da cidade de Santa Maria do Oeste até Turvo! Vamos mostrar esse caminho! Aqui no estado do Paraná! Vamos deixar logo o mapinha, né? Para vocês também se localizarem aí, para ver qual é o nosso trajeto, né? Saindo, então, aqui de Santa Maria do Oeste pela PR-456 Que já vem nos acompanhando aí alguns vídeos Em direção a Turvo Pitanga É, verdade! Então vai ter... Esse caminho vai e de repente vai ter um trevo E daí nós vamos em direção a Turvo Exatamente! E se você ainda não é inscrito, o que você faz, Ana? Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo E inscritos do canal, entram na comunidade do canal Não tem custo algum Não! Você já vai... De vez em quando vai ter fotos Quando está saindo vídeo novo Você mantém alguma coisa nova lá Informação nova, isso! Mas, você também vai ter fotos E aí A CIDADE NO BRASIL E o tempo deu uma fechada? Uhum O solzinho se escondeu hoje Agora sim O solto tá bom, né? Essa PR Aham Conversando sobre a terra aqui da região, né? Porque ela não é avermelhada Não é tão vermelha parece, né? Ela é mais marronzinho, bem clarinho É, puxa mais já pra um clarinho Mas menos ainda que telha, né? Cor telha, que o pessoal fala Continuamos com plantação, com fazendas Mato E o mato É uma mistura muito bonita Aham Junta tudo, né? É verdade Bastante araucárias, né? Tem os pinheiros assim Aparecendo por cima do mato normal Tem lá, assim, tem o meio da implantação Aí tem gado, tem ovelha Tem outros, né? Mais gado, né? Aham Então é uma boa mistura E os morrinhos aí, ó Com alguns nos acompanhando Nós estamos em rua, né? Uhum Lembro que a última cidade era bem alta Uhum 900 e... Não, 1.040 1.040 metros Mais ou menos Mas 1.050 Um huracão ali Uhum E mais um Iscola Uma comunidade Um distrito E mais um Que divisa de municípios Uhum Estamos em Pitanga Entramos no município de Pitanga E vai longe Quanta plantação Quanta lavora de sajo Ampa Temos um trevo Direita ou esquerda Nós vamos à direita hoje Ah, vai em direção Agora a Papa Vamos ver Aqui é uma BR 466 Uma baita coamo aqui Aham O asfalto aqui foi recapeado, né? Ainda em algumas partes Pelo menos E não foi pintado ainda, né? Mas que bom, né? Aqui O tráfego Deve ser intenso por aqui O tráfego deve ser intenso por aqui O tráfego Ainda não foi pintado ainda, né? Que cuidem do şöyle Ainda não foi pintado ainda, né? Ainda não foi? Aham O tráfego Ainda não foi pintado ainda, né? Ai, vai em que jumro Que cuidem do couro Música 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 Bonito o caminho, né? Música 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 Verdade Quanta plantação Aqui nessa região Bastante Já que mudou completamente Pessoal Aqui No caminho Entre Boa Ventura de São Roque Fica né Tem essa churrascaria Tem um posto De gasolina Tem essa área muito legal E tem esses bichinhos Tem girafa Lá no fundo tem uma onça Lá em cima um tigre Vamos ver o tigre lá Tem um elefante lá no fundo E pelo que nós estamos notando Tem uns animaizinhos Vamos dar uma olhadinha Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vocês viram uma parada legal ali, né, pessoal? E vamos testemunhar turvo Isso aí E a paisagem continua parecida, né? Minheiro, plantação, mato É, já doítero lá em cima Uh-huh É, já doítero lá em cima Será que estamos chegando? Estrevo a 300 metros E movimentação Já tem uma cidade aqui do lado Então, né, pessoal? Imagens aqui Chegando Eu acho que é, né? Aham Turvo Acredito que seja Isso aí, pessoal Concluído mais um caminho Mais uma estrada pra vocês Isso Fica conosco Pro próximo vídeo Próxima cidade Pra conhecer aqui, né? Vamos conhecer juntos Isso aí Tá bom? Até o próximo Tchau